Olá Youtube, estamos de volta com mais um vídeo de Oficina 3K AutoZone, faça você mesmo. No vídeozinho de hoje, eu sei que vocês estavam esperando que a gente mostrasse a instalação dos blocos 3D de gesso, mas a gente estava muito ansioso para poder fazer esse vídeo, porque nós compramos um insufilme para botar aqui nas janelas. A gente colocou essas janelas aqui, esse fechamento, colocamos o aquário aqui, só que a luz estava muito com fotossíntese e sujou na água muito rápido. Agora vocês podem ver que eu já limpei o aquário e começamos a aplicação do insufilme. A gente vai estar mostrando para vocês como aplicar o insufilme, é super fácil. A gente comprou esse insufilme no Mercado Livre, num preço super em conta, mas eu vou ser sincero para vocês, se vocês forem colocar também, não indico que vocês comprarem, esse aqui foi o mais barato que a gente achou e acaba que ele apresenta defeito, no meio do bolo ele tem alguns defeitos. Aí não ficou muito legal, mas dá para resolver o nosso problema por enquanto. Como vocês podem ver, a gente já aplicou na metade da vidraça, aplicamos nessa janela toda e aplicamos um desse aqui. Dá para vocês verem a diferença. Esse é o meu G5, é o mesmo aplicado em carros, por fora, por dentro dá para você ver bem, mas do lado de fora para cá você vai ver que vai ficar tudo preto. É filé, resolve o nosso problema. Aqui como vocês podem ver, eu já tive a caba doce de cima. É só encaixado, gente. É lá em cima, na hora já é só encaixado. É super fácil de tirar, você vai puxando e ele vai saindo. Depois no final eu vou mostrar o colocadinho. Aí, o que eu sugiro para vocês a fazer é tirar uma dessas bandeiras móveis, que é super simples, basta para vocês pegarem e puxarem ela para cima. Ela se desloca. Você vai usar uma dessas bandeiras como base para cortar a película. Deixa eu tirar aqui o molde do filme. Acabei deixando aqui em cima. A ferramenta que você vai estar usando vai ser uma régua, um estilete, uma trema para medir o tamanho certinho. Dei uma espátula aqui no Isofilme. Já dei uma espátula junto, você pode estar usando. Mas eu pessoalmente estou usando esse rodinho. Aquele rodinho mesmo de pia fica super legal. Vamos estar colocando o vidro aqui em cima. Esse aqui, eu vou dizer para vocês, vou usar como base para quem está fazendo o corte das outras janelas. Eu vou desmontar logo aqui a fechadurazinha. Aqui é super simples de tirar. Você só tem que ter uma chave ali. Eu vou estar usando essa ali Torx. Desmonta aqui em cima. E depois, no finalzinho, eu vou colocar o Isofilme sem... Tem que estar sem isso aqui. Lá em cima, nas rodanas, nas outras janelas, eu até coloquei... Tirei as rodanas, tudo certinho. Mas é muito trabalhoso você estar regulando depois. É um pouquinho chato. Então, eu não vou recomendar a vocês que... Desmontem ela toda igual eu desmontei, não. Que é bem trabalhoso regular. Eu vou estar fazendo o corte em volta, encaixando isso no Isofilme sem passar por baixo. Tá bom? Porque esses negócios, essas coisas que a gente faz pela primeira vez assim, sempre rola dessas coisas, né? Você faz um... Na segunda vez, você já enxerga os erros que você cometeu na primeira. É isso aí. Eu tirei pra ficar mais... Com o acabamento melhor, mas no final deu bastante trabalho pra regular a janela novamente. Aí. Como vocês podem ver... Não tem segredo. Eu vou tirar essas... borrachinhas. Fazendo o encaixado depois. Vou colocar aqui no canto. Tira duas borrachas. Agora eu vou estar tirando a medida ali da janela. Essa janela tá dando 63 de largura. Pode botar com 1,21 de altura. Ó, uma coisa que eu vou falar aqui, tipo assim, se vocês ficarem na dúvida, é melhor deixar em excesso. Porque no excesso, depois no final, quando já estiver instalado, você pode vir com o estilete, cortar o excesso e tirar fora. Sem problema algum. É melhor do que faltar. Se você deixar faltar, aí você vai ter um problema. 1,21 por 63. Aqui está a película. Como vocês podem ver, ó... Esses são uns defeitos que estão bem aparentes. Eu disse a vocês, o seu filme não tem, tipo, uma boa qualidade. Ele veio com vários defeitos. E já estamos em mais da metade do rolo. Esse rolo completo é de 15 metros. Realmente é igual eu falei. Ficou super em conta. Mas tem esse pequeno problema. Na verdade, eu vou meio que desqualificar ele no mercado livre. Porque ele ia ter avisado que viria com defeito por ser tão barato, né? Mas tá bom. É isso aí. Vai resolver nosso problema por enquanto. Depois, quando eu for comprar novamente, eu compro melhor. Eu vou desenrolar aqui em cima. Ele está tirando a medida certinha. No caso, eu passo o bota-rego aqui. Você tira a medida. Eu tiro a medida do alumínio mesmo. Ela vai dar 63. Vai ficar bem aqui na borda. Médio dos dois lados. Só que aqui não dá pra ser feito sozinho, tá? Agora eu vou estar adiantando pra vocês. Porque uma pessoa tem que segurar e a outra passar o estilete. Eu vou estar cortando aqui e já volto pra vocês ver como ficou. Bom, galera. Como vocês podem ver, ó... já tá cortado mais ou menos na medida. Essa janela aqui é fixa. Ela é... é um pouco menor do que a janela móvel. E aqui já tá na medida certinha. Para fazer aplicação, é o mesmo esquema do adesivo. Aí, como vocês podem ver, ó... é só água e detergente. Você tem que dar um capricho, dar uma limpeza legal na janela. Se vocês tiverem ver alguma sujeira aqui, ela tá pro lado de fora. A gente vai tá lavando depois que estiver pronto. Mas você tem que dar um capricho na interna. Porque qualquer resíduozinho de poeira, carocinho, tudo dá imperfeição no seu fundo. É bem chato de aplicar. Nesse ponto. Aí, aqui, eu lavei. Passei numa buchinha mesmo de lavar vazia. Depois você passa um pano de preferência daqueles que não solte pelo. E depois, pra aplicar, você vai borrifar bastante água. Pode borrifar água sem dó mesmo. Porque é ele que vai garantir que você consiga movimentar o estufinho pra posição correta, pra você não ter problema na aplicação. Bom, agora eu tenho que tirar a película aqui. Eu vou tá tirando a película e o plásticozinho dela, a proteção, e vou tá mostrando pra vocês como aplicar. Bom, galera. Aqui que a película de proteção já tiramos, ela tá no ponto pra ele colocar no lugar. Com o vidro bem molhado, você vai chegar e já tentar encostar ela mais ou menos posicionada. Tá vendo? Ela vai fixando na própria água mesmo. Mas aqui eu vou tirar aqui a parte de cima, porque a parte de cima é sempre a parte que escorre mais rápido. Aí você tem que tá vindo e borrifando mais água. Ela escorre muito rápido. Pode colocar água sem medo, ela não vai atrapalhar a colar. Pelo contrário, ela vai te ajudar a dar mobilidade, tá vendo? Como vocês podem ver, ó. Você precisa de mobilidade pra eu tá encaixando ele nos lugares certinhos. Esquadrejando ele. Tá pra vocês verem aí. Tá mais ou menos esquadrejado. Aí a gente vai começar... Começar a tirar a água. Vocês tão vendo? Tá que você tá vendo legal. Tenta firmar com a mão e tirar a água com a outra. Não sei se dá pra vocês verem, mas é nesse momento que aquele defeitozinho que vem no rolo que eu falei pra vocês, ó, aparece, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. O vincozinho aqui, ó. Não tem como você passar o rolo e eliminar ele, ó. Outro aqui, ó. Esse aqui, eu não sei como que vem essa imperfeição. Não sei se é na hora da produção dele. Eu sei que ela não tem como ser corrigida. Mas é igual eu disse pra vocês. Procurar um custo-benefício com custo muito baixo não te garante um alto benefício. Acabamos de crer. Mas, ó, a aplicação em si é super fácil. Não é muito problemático. Faça o máximo que possível pra eliminar as bolhas d'água. Você pode passar a espátula aqui pra fazer se for necessário. Sem problema algum. Esse fundo é bem liso. Bom, galera, basicamente é isso aí. Eu vou estar fazendo as outras maneiras. E depois eu vou gravar o finalzinho mostrando, botando nessa janela aqui que é a que tem as peças que eu disse pra vocês. Tem as rondanas e tem as fechaduras. Ok? Bom, eu já mostrei pra vocês como que faz a janela em pé. Agora eu vou mostrar como que faz na janela que tem a rondana e a fechadura. Já tá com a água aqui, ó. Tá vendo? Com a água. Se o filme fica bem mordo você pode estar tentando centralizar ele sem muitos problemas. Porque ele, tá vendo, não cola, né? de fato, na hora, se tem aqui. Eu cortei ele com a sobra. Vou sobrar pro lado de lá. A parte de baixo, se ele não for até embaixo, tanto é de baixo quanto é de cima, não tem problema, gente, porque... A parte de cima vai ficar escondida com aquele acabamento que vocês viram tirando no começo. E a parte de baixo também encaixa aqui dentro do trilho e não aparece. Aí, como vocês podem ver, já tá localizado na posição certa. Bem aqui na borda, ó. Vocês tentam marcar ele o máximo possível em cima da curva com o vidro abaulado. Marca aqui no morrendo a zero aqui. Bem antes da curva. Então, você vai começar a eliminar a água. Então, um pouco... Isso movimenta bastante aqui quando você bota ele deitado. E esse ponto colocar em pé é até mais fácil. Porque uma vez que você espalhou a água dele, já é, já não dói. Vai te dar mais dor de cabeça. Agora, com ele deitado aqui, você tem que ir com um pouco mais de cuidado com qualquer coisa que você desloca ele. Vou tirar uma água. Aqui em cima, como eu disse pra vocês, a gente só vai... tá dando um recortezinho pra recortar ele em volta da rondana. Porque, como eu disse, eu desmontei na primeira vez. Mas é... super chato regular novamente aqui essas rondanas. Ela é... Ela que regula a altura do vidro. Olha aí, ó. Não tem problema, ó. Vai tirando a água. Vou fazer outra cortinha aqui logo também. Só tem um pouquinho de cuidado. Muito... dificuldade, mano. Vamos lá. Cuidado com o manusear o estilete que corta bastante, gente. Como eu disse a vocês, ó, cortei sobrando, aí você vai colocando, vai desjogando a água para a borda, depois no finalzinho, quando terminar, ela vai estar dobradinha aqui, você vem, passa o estilete e corta o acesso. Então, não reparei nada. Aqui, ó, aonde fica a fechadura, é só cortar redondinho, você encaixa a lâmina no... no vidro, um furo certinho. Não tem problema se você cortar um pouco a mais, dá nada, porque a fechadura é bem grande, vai tampar tudo isso. Não precisa ser perfeitinho, não. Vocês viram que ela é bem grande, bem quadradinha? Não tem problema algum. Aí, como vocês podem ver, ó, depois de montada vai ficar assim, ó, não vai aparecer nada. Bom, galera, eu vou terminar a aplicação aqui e já volto a mostrar para vocês o resultado final. E aí, com isso o fio está tudo instalado, agora a gente vai pegar e colocar o acabamento, como disse a vocês. O acabamento é só encaixado. Você pode botar um pouco de lado aqui, para dar o forçinho para começar a encaixar. Eu vou só empurrando aos poucos. Eu vou deixar o tapão. E aí, com isso, eu vou deixar o espaço ainda mais. Esse aqui ficou bem, a gente tinha. Bom, é isso aí, galera. Dá para vocês terem noção de quanta diferença fez a nossa varanda. Muita luz que passava. Bom, eu sei que eu não resolvi todos os problemas de vocês, mas espero que eu tenha ajudado. E como eu disse inicialmente, só preste bem atenção na hora de comprar, porque se você tentar economizar muito, acaba tendo um material de má qualidade. Mas é isso aí. Quem gostou, deixe o like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até a próxima.